Boa noite, vamos a mais uma aula de legislação, cujo tema está na apostila que foi enviada de legislação, tá? Carapicuíba, apostila, legislação, que é sobre o ensino fundamental de nove anos. Ele se encontra nas diretrizes curriculares nacionais, focado no ensino fundamental, cuja resolução é a número 7 de 2010, tá? Vamos lá, o ensino fundamental de nove anos. O artigo primeiro vai trazer essa resolução, lembrando, o ensino fundamental, ele tem duração de nove anos, que vai do primeiro ao nono ano, dos 6 aos 14 anos, ok? Só lembrando aí o que a LDB já foi passada, ok? Ele vai, quando fala ensino fundamental, ele vai abranger a etapa, né? A etapa do fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, além das modalidades que perpassam pela etapa. Então, as modalidades também vai, que estão dentro da LDB, ele vai abranger também a educação de campo, que é a rural, a educação indígena, a educação quilombola, que essas modalidades também perpassam pelo ensino fundamental. Assim como vai perpassar pelo ensino fundamental a EJA, que depois eles vão concluir, né? Mais tarde, para quem não conseguiu na idade própria, a educação especial vai perpassar, né? Por todas elas, enfim, vamos lá. É a partir do artigo terceiro, tá? Que vocês vão estudar esta lei. Vamos lá? O ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo. O que significa um direito público subjetivo? Que você pode, a qualquer momento, reclamar pelo seu direito, exigir o seu direito, porque ele consta como direito. Então, a qualquer momento, você pode obrigar, reclamar com o poder público na questão desse direito, tá? É um direito que você tem, todo cidadão tem, e é dever de quem? Do Estado e da família. Olha só. Direito é o seu direito, né? O aluno tem o direito, você como cidadão tem o direito ao ensino fundamental. Direito público subjetivo. Significa que você pode reclamar por esse direito a qualquer tempo. E é dever de quem? Vejam, Estado e família, assim como já consta na legislação, né? É tanto do Estado como a família, ok? A sua oferta para todos, ok? O artigo, opa, o artigo quarto. Deixa eu tirar isso daqui. Só um minutinho. O artigo quarto é dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Ou seja, não tem que fazer uma prova para poder ter sua vaga no ensino fundamental, tá? É o direito garantido e deve ser de qualidade, sem requisito de seleção. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar, considerando essa etapa da educação, como aquela capaz de assegurar a cada um, a todos, o acesso ao conhecimento, aos elementos da cultura, imprecedíveis para o desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade. Assim como os benefícios de uma formação comum, independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Continuando aí. Opa! Só um minutinho. Quinto, o direito à educação é entendido como o direito inalienável do ser humano, ou seja, não tem como ser tirado. É um direito garantido conforme a Constituição. Então, é um direito inalienável. Significa não pode ser tirado de ninguém. Constitui o fundamento maior dessas diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. O ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade social, igualdade, igualmente entendida como o direito humano. A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Ou seja, tem que fazer de tudo para que todos cheguem à equidade aí, todos consigam chegar ao mesmo patamar. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas, é a palavra-chave aí, ó, aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências de desenvolvimento pessoal. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Ou seja, tem que atender a todos, todas as necessidades, todas as realidades. Cada estudante vai aprender de uma forma, então tem que valorizar e acompanhar a evolução de cada um. Temos diferentes capacidades, né? Então, nem todos têm as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, mas nós temos que atingir a todos independente. A equidade alude a importância de tratar de forma diferenciada o que apresenta como desigual no ponto de partida. Ou seja, a equidade é fazer com que todos cheguem no mesmo patamar. Então, uns estão mais avançados, outros não estão, outros estão chegando. Então, a ideia é que todos consigam chegar no mesmo patamar, sempre respeitando a capacidade de cada um, mas motivando para. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. Então, assim, a educação é o direito de todos, né? Então, nós sabemos que existem as escolas públicas, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, mas é um direito que todos cheguem ao objetivo. Ao lado das políticas universais, ou seja, sempre vai haver políticas voltadas para a educação básica, voltada para a educação, voltada para o ensino fundamental. Dirigidas a todos, sem, novamente, sem requisito de seleção, de promoção. Desculpa, estou com a garganta inflamada. É preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Então, precisa ter essa política reparadora para que todos cheguem no mesmo objetivo. A educação escolar comprometida com a igualdade do acesso de todos. Então, acesso, nós temos que dar a matrícula para todos. Além de dar a matrícula, acompanhar a frequência e fazer com que todos tenham progresso aí. Especialmente empenhado em garantir esse acesso aos grupos da população e desvantagem na sociedade. Então, sempre lembrando os alunos com desvantagem. Será uma educação com qualidade social? Por quê? Nós temos que incluir todos. Todos fazem parte de uma sociedade. Então, tem que incluir a todos. Essa é uma qualidade social. E a escola tem essa função social. A função social da escola é equiparar, é trazer esses alunos, independente de classe social, independente das suas dificuldades. Contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas. Nós sabemos que há, a realidade há essa desigualdade, mas fazer com que todos sejam incluídos no processo educativo. assegurando assim o ingresso, permanência e sucesso. Então, não é só ingressar, não é só acessar, mas verificar a permanência para que não desistam e ter sucesso na escola. Ou seja, esse sucesso, qual é o objetivo desse sucesso? Desenvolvimento global, tá? Com a consequente redução da evasão, da retenção e das distorções idade e ano e sério. Então, além do ingresso, permanência e sucesso, fazer com que reduza a evasão. Porque muitos alunos não chegam a terminar o ensino fundamental. A questão da retenção, verificar, a distorção da idade, essa realidade que nós temos. Nós pegamos uma sala, por exemplo, ah, eu estou dando aula no quinto ano, mas a realidade não é quinta, é de terceiro, enfim. Nós temos essa realidade, enfim. Os princípios aqui, no artigo sexto, né? Sexto. Opa. Princípios. Vamos lá. Artigo sexto é sobre os princípios. Gente, eu vou explicar, tá? Eu acho melhor explicar. Aqui no artigo sexto, vem nos trazer o quê? Os princípios da educação. São três princípios, tá? Três princípios. Tanto no fundamental, como em outras etapas da educação básica. O princípio ético, político e estético. Vejam. O ético, tá aqui. O político, tá aqui. Tá vendo? E o estético, que tá aqui. Como é a apostila, como foi colocado na apostila, não tá no slide, por isso que eu não estou grifando. Tá? Então, o que significa? Não tem ordem certa. Aqui tá nessa ordem, mas não tem ordem certa. O ético diz respeito a quê, gente? A justiça, a moral, ao respeito com o outro, né? Sem nenhum tipo de discriminação, né? A cidadania. Esse é o ético, certo? O político são os deveres, são os direitos, como cidadão, tá? Então, o ético vem daquela questão, solidariedade, justiça, o respeito com o outro. Já o político, o próprio nome já diz, direitos e deveres como cidadãos, ok? A democracia. E o estético? O estético não tem nada a ver com o físico, né? Com o aspecto físico. O estético diz respeito a imaginação, sensibilidade, criatividade, ok? Então, o artigo 6, depois que vocês quiserem grifar na apostila, ético, político e estético, ok? Artigo 7. De acordo com esses princípios, né? Conforme a LDB, as propostas funiculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando. Então, lembra da LDB lá. A assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e estudos posteriores, né? Para quem quiser continuar. Mediante objetivos previstos para essa etapa da escolarização. Então, o que eles querem, né? Quando nós falamos de ensino fundamental, Primeira coisa que eles querem que o aluno saia lendo, escrevendo e calculando. É o mínimo. Vejam aqui, ó. Domínio da leitura e escrita e do cálculo. É o mínimo, né? Que o aluno saia do ensino fundamental lendo, escrevendo e calculando. Depois acrescenta, né? A compreensão também do ambiente natural e social, do sistema político, artes, tecnologia, valores, né? Lembra que tem que, para formar um cidadão, não é só as disciplinas básicas, né? É muito mais do que isso. Aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores, fortalecimento do vínculo com a família, né? Solidariedade humana, tolerância recíproca. Lembra lá na LDB, um dos princípios é apreço à tolerância? Então, nós estamos falando de educação. Então, temos que ser tolerantes, ok? Então, o mínimo do ensino fundamental, conforme a lei, é que o aluno saia, no mínimo, lendo, escrevendo e calculando. Aí vai acrescentando outras coisas também, né? E a matrícula? Vamos ver aqui. A matrícula no ensino fundamental. Vejam. Cadê? 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 Passei muito aqui. Matrícula, aqui, ó. No artigo 8, fala sobre matrícula. Então, a matrícula, gente, só para relembrar. O que está aqui, já está na LDB, ok? Nós já falamos sobre isso, mas nós temos que repetir, porque caiu essa outra parte na bibliografia do concurso. O ensino fundamental, ele tem duração de 9 anos, que abrange, né, alunos de 6 a 14 anos, ok? A idade obrigatória da matrícula no ensino fundamental é com 6 anos, tá? É com 6 anos. Porém, tem um detalhe que eu já falei para vocês com a minha LDB. Se o aluno completou até 31 de março, 6 anos, ele vai ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Se ele não completar até 31 de março, vamos supor, se ele completar a partir do dia 1º de abril, ele vai permanecer na educação infantil na pré-escola ainda, tá? Então, se ele completar até 31 de março, não existe outra data, tá? É só 31 de março. Se ele completar até 31 de março, 6 anos, ele tem a matrícula garantida no primeiro ano do ensino fundamental. Se ele não completar até 31 de março do ano que ele vai estudar, então ele permanece no infantil, tudo bem? Aí só no próximo ano, quando ele tiver 6 anos, ele vai poder ir para o primeiro ano. A carga horária do ensino fundamental, que nós já falamos, 200 dias letivos e 800 horas no mínimo. Tudo no mínimo, 800 horas no mínimo, 200 dias no mínimo. Isso nós também já falamos na LDB. Depois, o artigo 9 dessas diretrizes vem falando sobre o quê? Eu gosto de explicar, não gosto de ficar lendo. Como ele não está no slide, está na apostila, né? Então, o artigo 9 vem falando do currículo. O currículo da educação fundamental, assim como o currículo todo, vamos só dar uma relembrada. Ele é dividido, né? O que é o currículo? São todas as experiências do educando. Todas as experiências são o currículo. Ele é dividido em base comum, que é aquela parte que tem todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física, tal. O inglês, no caso, é a partir do sexto ano, que é obrigatório. E nós temos, no outro encho, a parte diversificada do currículo, que vai entrar temas locais, temas regionais, temas transversais. O bullying, por exemplo, vai entrar nessa parte diversificada do currículo, enfim. O que eles estão pedindo aí? Sempre buscando articular as vivências e saberes dos educandos. Então, tem que valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. O que eles trazem do infantil, o que eles trazem extra-escolar, né? Toda a bagagem que eles trazem. Porque eles falam aqui, ó, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados, né? Os conhecimentos prévios, contribuindo para construir as identidades dos estudantes, ok? O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educativas. Então, assim, o currículo, ele é um papel. Para se tornar, na prática, precisa das ações educativas que envolvem os alunos em todo o processo. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Ou seja, tem muita coisa que nós trabalhamos com aluno que não é da nossa matéria, mas nós trabalhamos muito mais do que só as nossas disciplinas. A partir do momento que nós ensinamos ética, cidadania, pluralidade cultural, coisas do cotidiano, é além, valores, o respeito ao próximo, enfim. Valores, atitudes, sensibilidade, orientações de conduta, a não discriminação, não ao bullying, são vinculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social. Nós não fazemos lá normas de convivência com eles? O que pode, o que não pode. Então, a partir do momento que eles pegam esse ritmo, eles cobram dos outros alunos. Também está no currículo a questão das festividades, a distribuição do tempo e organização do espaço educativo, lembrando que é quatro horas no mínimo de aula, então tem que organizar o tempo e espaço dentro dessas quatro horas no mínimo, manter materiais utilizados na aprendizagem, recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Então, o currículo vai entrar todas as experiências proporcionadas pela escola. Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias produzem orientações sobre o currículo. As escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos. Ou seja, nós ensinamos, mas também nós aprendemos e vice-versa com eles. Eles pedem para que seja um aluno ativo e não um aluno passivo. Que o aluno seja o protagonista do seu conhecimento. Ele construa o seu próprio conhecimento e os professores serão apenas os mediadores desse conhecimento. Ao mesmo tempo em que serve de elementos para a formação ética, estética e política do aluno. São os três princípios aí. Estética, política, estética não tem ordem certa. Repetindo, ética, valores, regras, valores, respeito ao próximo, etc. Estética, imaginação, criatividade, sensibilidade e tal. Política, direitos e deveres do cidadão, a democracia. Vejam aí. Está falando do currículo de novo. Base comum, que eu acabei de falar, e parte diversificada. Então, a parte diversificada, ela vem para complementar a base comum. Elas são indissociáveis. Apesar de o currículo estar dividido em base comum e parte diversificada, elas não se separam. Elas são indissociáveis. Está bom? O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema pela parte diversificada. Tudo bem? A parte diversificada vem contribuir, vem ajudar, vem complementar. Aqui, no 11, eu já expliquei essa parte. Então, apesar de terem esses dois blocos distintos, eles caminham juntos. Cadê, cadê, cadê? Também tem que verificar toda a escola, assim como no ensino fundamental, tem que todas as escolas do ensino fundamental, tem que ter o seu PPP, projeto político-pedagógico, ok? Incluso. Depois aqui, o artigo 12, vem complementando sobre o currículo, os currículos que compõem a base comum e a parte diversificada, ok? Então, eu já tinha comentado, né? A base comum, qualquer professor, não. A base comum tem professores especialistas para cada disciplina, a partir do sexto ano. No caso do primeiro ao quinto, né? São os professores polivalentes que dão todas as disciplinas, exceto educação física, artes e se tiver inglês, porque o inglês não é obrigatório até o quinto ano, tá? Mas a maioria das escolas tem o inglês também de primeiro ao quinto. E a parte diversificada, qualquer professor pode dar aula sobre determinado assunto. Então, não precisa, ah, bullying. Qual professor que vai dar, falar sobre o bullying? Qualquer professor de qualquer disciplina, porque é um tema da parte diversificada, ok? Depois, no artigo 13, como que está composto aí? Eu não vou focar tanto, gente, porque já está na BNCC, mas só para dar uma relembrada, tá? Como que está dividido aí a base comum do ensino fundamental? Vejam aqui no artigo 13. Linguagens, tá? Linguagens. Então, linguagens vai entrar o quê? Português, artes, educação física e o inglês, tá? Entra na parte de linguagens do currículo. Aí tem a outra parte matemática, a outra parte ciências da natureza, que é as ciências mesmo, tá? E ciências humanas vai entrar história e geografia, tá bom? Além dessas daqui, a BNCC tem também o ensino religioso. Ele compõe a BNCC, aqui eles não colocam, só colocam estes daqui, tá? Mas a BNCC também tem o ensino religioso. Ok? Vamos lá. Continuando aí. Opa! 14 e 15. Onde que eu estou? Ok. Então, vejam. O currículo da base comum, que eu já falei, né? Língua portuguesa, matemática é essencial. Mundo físico e natural, realidade social e política, aqui já fala. Arte, não pode esquecer. Educação física, aqui já fala do ensino religioso também, tá? Mas na BNCC vem assim, linguagens, que entra português, entra artes, entra educação física e entra inglês, tá? A matemática, aqui ó, ciências da natureza, que é o ciências mesmo, e ciências humanas, que vai entrar história e geografia, ok? Isso já está na BNCC também. Então, aqui eu não vou... Aqui é explicando o artigo 15, é o que eu acabei de explicar. Deixa eu ver aqui. Ah! Vamos lá. No currículo também é previsto, tá, gente? Já está, tudo que eu estou falando aqui já está na LDB, tudo bem? Também é para ser trabalhado a história africana e indígena, tá? Tem que ser previsto isso no currículo, tá? Se for de primeiro ao quinto ano, qualquer professor, professor polivalente, pode trabalhar o assunto. Se for a partir do sexto ano, são os professores que serão cobrados de trabalhar a língua indígena e africana, são os professores de artes, tá aqui ó, artes, literatura e história. Olha, isso nós já falamos também lá na LDB. Só estou pegando as partes que são importantes para vocês, porque é repetido o que está na LDB, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. A parte diversificada, eu posso trabalhar qualquer tema, ó. Bordagem de temas abrangentes contemporâneos. Qualquer tema, como por exemplo, o bullying eu posso trabalhar. Pode ser tema de escala global, regional, local, temas transversais. Ó, posso trabalhar temas como saúde, sexualidade, gênero, vida familiar e social. Posso trabalhar na parte diversificada, o ECA, direitos da criança e do adolescente. Posso trabalhar preservação do meio ambiente, tá? Posso trabalhar educação para consumo, educação fiscal, educação para o trabalho, ciência e tecnologia, diversidade. Enfim, tudo que não entra como base comum, entra na parte diversificada. Ou seja, eu posso trabalhar qualquer assunto, ó. Educação para o trânsito, direito dos idosos, qualquer coisa que eu quiser trabalhar na parte diversificada, eu posso. Além disso, eles também pedem para trabalhar de forma transversal, a transversalidade, né? Temas diversos, tá, gente? Vocês lembram, transversalidade, vocês vão lembrar de temas transversais, ok? Deixa eu ver. Trabalhar para a conscientização, a conscientização da não discriminação, né? Essa questão do racismo, homofobia, qualquer tipo de preconceito é para ser trabalhado de forma a conscientizar os alunos. Certo? O artigo 17, eu já falei também, a parte diversificada, no caso, a partir do sexto ano, é obrigatório uma língua estrangeira moderna, tá? Na prática, eles colocam o inglês, mas na lei é uma língua estrangeira moderna. O primeiro ao quinto tem, mas não é obrigatório. Eles oferecem, né? A prefeitura, por exemplo, oferece o inglês do primeiro ao quinto, mas não é obrigatório, tá? É obrigatório a partir do sexto ano, tudo bem? Depois aqui, projeto político pedagógico, né? Então, tudo que vai ser trabalhado tem que estar dentro do projeto político pedagógico, principalmente algum projeto que você vai desenvolver no ensino fundamental tem que estar aqui dentro do PPP, ok? O projeto educativo tem que ser coerente, articulado, integrado aí, né? Todos os professores aí, independente se dá aula de exata, se dá aula de humanas, enfim. O ensino fundamental também, ele pode ser, na questão da organização, igual está lá na LDB, se organizar de forma diversa, sempre que interesse, né? Da aprendizagem, assim, recomendar, ok? Então, a escola pode se organizar em séries, em ciclos, ou qualquer outra forma que ela quiser. Ela tem autonomia para isso, ok? Gestão democrática e participativa, como o direito da educação. Então, a gestão democrática, eles pedem no ensino fundamental que tenha uma gestão democrática, ou seja, a tomada de decisões no coletivo. Dois exemplos que já foi dado pela LDB de gestão democrática, é o PPP, projeto político pedagógico, e o conselho de escola, tá? Que nós já vimos também. Então, eu não vou ficar focando em coisas repetidas, tá bom, gente? Só para relembrar, só para vocês verem. Ah, mas por que você está dando de novo? Porque está no edital de vocês, apesar de já estar na LDB, né? Mas, para não pular nada. Ok? Então, artigo 21 sobre o PPP. Toda escola tem que ter o seu regime, seu regimento escolar, também pensado, feito no coletivo, o regimento. Tem que ter o regimento, mas regimento não é lei, tá? É um regimento interno para as boas condutas, para a boa convivência. Ok? Mas, por exemplo, o aluno não pode ficar sem assistir a aula, se não tiver de uniforme, se esquecer o material. Apesar de estar no regimento de muitas escolas, mas na lei não permite isso. Ok? O trabalho na educação infantil deve ser de forma acolhedora, respeitosa, valorizando as experiências dos alunos, atendendo suas diferenças e necessidades, contribuindo para a efetivação de uma inclusão escolar. Então, a inclusão escolar não está especificando alunos da educação especial, e sim incluir a todos, que todos têm direito à educação. Então, incluir a todos, aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, aqueles que não são alfabetizados ainda, enfim. Aqui no artigo 23, lembrando, isso é muito importante, tá? O cuidar e o educar, eles são indissociáveis. Então, a função, uma das funções da escola é garantir o cuidar e o educar de cada educando, certo? Porém, o educar e o cuidar são indissociáveis, eles não se separam. Os alunos vão para a escola para serem cuidados e educados. Então, vejam que não é só na educação infantil que aparece o cuidar e educar. No ensino fundamental também, tá? São ações integradas aí, tá? Indissociáveis, não se separam. Vamos lá. Aqui. Ah, referente aos conteúdos e abordagens, o que eles pedem? Para trabalhar tudo de forma contextualizada, não pode ser objetiva. O que é isso? O que é aquilo? Não. Trabalhar o conteúdo que você vai trabalhar, os professores devem trabalhar de forma, aqui ó, contextualização. Contextualizado, tá? Sempre valorizando a experiência dos alunos, ok? E é para evitar a fragmentação, a quebra, né? Tem que ter uma continuidade. Isso também já é falado na BNCC, tá? Já é falado na BNCC. Vejam aqui, ó. Constituir exemplos de possibilidade de integração do currículo, entre outros. Propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos e articuladores. Projetos indisciplinares é palavra-chave, né? Projetos indisciplinares, ou seja, envolvendo várias disciplinas aí, né? Várias disciplinas. Com base em temas geradores também é palavra-chave. Então, você vai pesquisar com os alunos para depois montar um projeto. Então, eles vão fazer o levantamento de temas geradores para que você possa pensar junto com eles e não para eles, ok? Já foi falado, aqui está repetido, já foi falado. O que for repetido, a gente vai pulando, tá? Porque já foi falado. Deixa eu ver se aqui eu falei. Ó, muitas coisas que aparecem aqui, eu não vou repetir porque aparecem na LDB. Então, independente, tá bom? É importante a interação família-escola, tá? Isso também já foi falado na LDB. Aprendizagem significativa é palavra-chave do concurso, eu já falei. Interação escola-família também é, ok? Deixa eu ver aqui. Tá, sempre vai, deve haver uma articulação e uma continuidade nos estudos deles, principalmente os alunos que saem do quinto e vão para o sexto ano. Tem que ter uma continuidade, né? E não se dizem, ah, agora parou, agora vai ser diferente, porque eles vão sentir essa diferença de um professor só para vários. Então, tem que ter essa interação, essa integração, essa inclusão, ok? Deixa eu ver. É, também, verificar aquela passagem, né? Além de, dentro do fundamental, o aluno que sai do quinto vai para o sexto. Aquela integração do aluno que sai da pré-escola vai para o primeiro ano. E aquela integração do aluno que sai do fundamental e vai para o médio. Tudo bem? Tudo de forma, gente, eles pedem para contribuir o professor trabalhar de forma lúdica, né? Porque nas brincadeiras e interações eles aprendem, ok? O artigo 30 vai falar... O artigo 30 vai falar... Que os três primeiros anos do ensino fundamental, o foco é a alfabetização e o letramento, tá? Então, é importante deixar frisado isso. Além dos outros conteúdos, o foco dos três primeiros anos é a alfabetização e letramento. Tudo bem? Vai trabalhar outras coisas? Vai. Todo o conteúdo normal do currículo. Mas, o foco no primeiro ano é a alfabetização... No primeiro não, nos três primeiros é a alfabetização e letramento em primeiro lugar. Aí, depois, as outras disciplinas, ok? Deixa eu ver aqui. Do primeiro ao quinto ano, né? Tem educação física e tem artes. Compõe. A língua estrangeira não é obrigatória, conforme eu já falei, do primeiro ao quinto. Mas, as prefeituras oferecem, mas não é obrigatório. Vamos lá. Sobre avaliação. Avaliação do fundamental. Gente, qualquer avaliação deve ser contínua e cumulativa. Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos é a mesma coisa da LDB, né? Deve ser processual. Vejam aqui, ó. Processual, formativo, participativo, contínua, cumulativa, diagnóstica. São tudo palavras-chave sobre avaliação. Tá? Já está também na LDB. Ok? O restante está tudo na LDB, já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que não esteja na LDB. Aqui não. Ah, escola em tempo integral. Então, assim, o horário de aula básico, né? É quatro horas no mínimo. Agora, se o aluno faz parte daquela escola a tempo integral, aí ele vai ficar mais tempo na escola, né? Aí ele vai ficar mais tempo. Aí, a maioria fica sete horas, né? No mínimo. Então, ele passa de uma jornada parcial para uma jornada integral. Ok? Então, quem faz parte de escola a tempo integral, quem fica o dia inteiro, vai ter uma carga horária de 1.400 horas no final do ano. Então, aumenta aí. Ok? É bom, né? Mas eles querem que todas as escolas tenham. Mas depende do espaço. Ok? Conforme eu falei no começo, também no ensino fundamental, deve ser previsto as modalidades. Educação do campo, que é rural, indígena, quilombola. Então, não pode esquecer de ter isso no currículo. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa diferente. Na educação, no ensino fundamental, não podemos esquecer da modalidade EJA. Para aqueles que não tiveram, não estudaram o ensino fundamental na época certa, eles podem estudar o ensino fundamental EJA. Ok? Que é próprio para isso. Para aqueles que não tiveram oportunidade na idade certa, mas lembrando que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino. E daí, quem vai fazer a EJA, o foco também da EJA, nos anos iniciais, é a alfabetização também. Assim como os três primeiros anos do ensino fundamental. Na EJA, tudo aqui que eu estou repetindo, a gente já está lá, já foi falado para vocês. Para se matricular na EJA fundamental, 15 anos completos. E se for EJA médio, é 18 anos completo. Aqui a gente está focando no EJA fundamental. Então, 15 anos completos aí para se matricular na EJA. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, acaba aqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é diferente para vocês. Não. Não, não, não. Não. Então, para na parte da EJA. Tá bom? Nessa parte aí. Então, aqui vocês tiveram esse documento, né? O ensino fundamental de 9 anos. Vamos para o próximo. E aí